Fala minha rapaziada, como é que são vocês, estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês um vídeo de um medingo que vem viralizando nas redes sociais Onde sua voz nos lembra muito a voz de Edson Lima, mas ao mesmo tempo também nos lembra a voz de Batista Lima Tem algumas coisas sobre ele que as pessoas não sabiam, inclusive sobre o seu passado aí Onde tem diversas coisas muito tristes que aconteceu Mas enfim, no dia de ontem um vídeo viralizou nas redes sociais de um medingo, onde ele canta O timbre de voz dele é muito top rapaziada E assim, ele canta muito melhor que diversos cantores que estão fazendo sucesso nesse exato momento Caso você não viu esse vídeo, eu vou mostrar aqui pra vocês para posteriormente eu mostrar uma pequena reportagem sobre ele O vendedor ambulante pede uma oportunidade pra cantar e impressiona todos Fala pra mim que o nosso povo não faltou Quem errou não sei Quem jogou fora os nossos sonhos A nossa relação Eu só sei Que minha vida não tem mais valor Sem você só não Não vem E esse coração Sofre e diz que não Não, 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 não Me diz por que não vem E esse coração Só Sofre e diz que não Não, não, não vai Não, 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 não Não, não vai embora Não, 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 não vai Mas apologizeada Pra vocês que não sabem o nome dele é riovan, lima e como vou falar na reportagem somente lá no seu perfil no instagram ele já consta com mais de 30 mil seguidores. E algumas coisas que as pessoas não sabiam é que esse mesmo Rivan Lima já tinha viralizado alguns tempos atrás, mais precisamente no ano de 2020. Porém, as pessoas começaram a lhe ajudar na música e desistiram. E aí algumas pessoas não sabem o real motivo que essas pessoas desistiram de lhe ajudar. E eu vou mostrar tudo aqui para vocês. Veja um pouco da reportagem que eu separei. Rivan Lima de Araújo, popularmente conhecido como Rivan Lima, nasceu no ano de 1992 em Piaçabuçu, no estado do Alagoas. E o Rivan Lima vem viralizando recentemente após pedir uma oportunidade em uma loja e impressionar os internautas com o seu talento. Para vocês terem noção, esse vídeo tem milhares de compartilhamentos nas redes sociais. O que acontece é que o mesmo Rivan já tinha viralizado nas redes sociais no ano de 2020 com outros vídeos. Na ocasião, ele conseguiu fazer algumas parcerias. E em seu perfil no Instagram, ele aparece ao lado de grandes nomes da música nordestina, como Deville Novaes e Bel Oliver, vocalista da banda Calcinha Preta. Só para vocês terem noção, lá em seu perfil oficial no Instagram, ele já consta com mais de 30 mil seguidores no momento que eu estou fazendo esse vídeo. Na época, ele tinha recebido oportunidades de diversas pessoas devido ao seu talento, tinha fechado algumas parcerias, mas as pessoas ao saber de seu passado resolveram parar de lhe ajudar. O seu passado é bastante complicado. Em 2014, ele foi acusado de assalto, onde segundo informações, ele foi um homem apaulado. Na ocasião, a irmã da vítima também foi presa acusada do crime bárbaro. Posteriormente, ele recebeu o condicional e, no ano de 2016, o mesmo foi preso acusado de roubo em Aracaju. Vamos lá, Líder, quem é que vem? É, é o 7. Preso Rivan Lima Araújo pelo CPTRAN, suspeito de roubo no Jardim. Mostra esse elemento aí. Preso Rivan Lima Araújo, de 24 anos de idade. Ele está sendo acusado de um roubo naquela área do shopping. Está aqui o material que ele conseguiu pegar. Em primeiro lugar, você já foi preso antes, cara? Sim. Acusado de quem? De homicídio. Aonde? Em Alagoas. Está incondicional, cara? Estava. Quebrou? Estou preso de novo já. Roubei, eu sou usuário de drogas. Você usa que tipo de droga? Todas. Funcionários de uma loja do shopping estavam em vias de fato com esse elemento. Objetos da loja. A equipe, então, fez a prisão e encaminhou a delegacia. Ele já tem passagem pela polícia. Como ele citou bem, é usuário de drogas. E não mostra arrependimento da situação. Rapaziada, como vocês viram aí na reportagem de Rivan Lima, o seu passado é muito difícil. Inclusive, ele foi ali acusado de assassinato no ano de 2014. Depois ele conseguiu um condicional e no ano de 2016 ele foi preso ali, como vocês puderam ver na reportagem. Segundo informações que nós obtivemos até esse exato momento, Rivan Lima, após ele viralizar no ano de 2020, ele acabou aí que se envolveu em outras coisas e passou a ser morador de rua até esse exato momento. Foi aí que alguém gravou esse vídeo dele na rua aí e vem viralizando novamente nas redes sociais. Para vocês verem que a vida está dando duas oportunidades a ele. No ano de 2020 ali, as pessoas deram oportunidade, como vocês viram ali, como eu deixei na reportagem, ele gravando o vídeo ao lado de Deville Novaes. Deville Novaes, nessa época, estava bastante estourado. Ele aparecendo também ali ao lado de Bel Olive. Ele também gravou alguns programas de televisão aí para Aracaju. Então, assim, as pessoas gostaram bastante do seu timbre de voz e vem gostando até esse exato momento. Porém, devido ao seu passado aí, as pessoas ficam muito com receio de ajudar. E aí, o que é que vocês acham? Vocês acham que devido ao seu passado, vocês acham que as pessoas deveriam ajudar ele novamente nesse exato momento? Vocês acham que as pessoas devem deixar para lá porque o cara já teve uma oportunidade e não abraçou? Porque, assim, em 2020, quando ele recebeu essa oportunidade, ele acabou se envolvendo em diversas outras coisas. E aí, velho, as pessoas abandonaram ele e ele foi para a rua novamente. E agora ele está tendo essa oportunidade aí de voltar a gravar algumas músicas para viralizar. Mas, enfim, deixe aqui embaixo no comentário o que é que vocês acharam desse vídeo, pois seu comentário ainda é super importante. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por vocês assistirem até aqui. Eu espero vocês no próximo abraço e até qualquer momento. Tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho